Eu quero andar nas cochilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão Ter os pés roseteados de campo, ficar mais trigueiro com o sol de verão Fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar Secretário, o que pudemos esperar dessa Expo Direto? O estado do Rio Grande do Sul é um estado de agricultores, de agricultura, agronegócio É a base da nossa economia aqui, o que ainda não deixou esse país sofrer mais ainda O que pudemos esperar da Expo Direto? Olha, a expectativa é a melhor possível, acreditamos que o volume de negócios cresça Nós vamos estar presentes lá com o Espaço da Agricultura Familiar, que é um espaço Que tem demonstrado a diversidade e oportunidade para as agroindústrias familiares E o Espaço da Emater, que é vinculado na nossa Secretaria E o cooperativismo tem demonstrado mais uma vez a sua capacidade De demonstrar e colocar à disposição o que de melhor tem inovação, tecnologia, máquinas, equipamentos E variedades, enfim, tudo o que o setor agro necessita vai estar à disposição dos produtores lá na Expo Direto Cotejado Eu tenho certeza que pelo seu histórico e pela sua tradição, demonstrar que cada edição sempre tem uma surpresa boa E eu acredito que essa edição de 2018 será a melhor das últimas E a última eu sempre digo que é sempre a melhor Então eu creio que é um espaço importante Que é a demonstração da pujança do cooperativismo Que coloca à disposição dos produtores essa capacidade de tecnologia e inovação E isso é bom, é bom para o Rio Grande do Sul, é bom para a região, é bom para as cooperativas E isso tem demonstrado que é o setor que puxa a economia nacional e a puxa a economia gaúcha, o setor agro como um todo Obrigado, secretário Nós que agradecemos vocês, parabéns pelo sempre acompanhamento e cobertura desse evento É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, o território Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor E aí